A nova rotulagem de alimentos entrou em vigor no último domingo no Brasil. Além de mudanças na tabela de informação, a novidade será a adoção da rotulagem nutricional frontal. O novo modelo é representado por uma lupa e identifica produtos que tenham alto teor de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. Tiago Coroa, gerente de desenvolvimento da ADM, uma das principais parceiras da indústria de alimentos e bebidas no auxílio para que os fabricantes se adequem às novas regras, conta que a mudança facilita a identificação do consumidor sobre nutrientes, que em grandes quantidades podem ser negativos para a saúde. Importante dizer que a simples presença desses selos não é o suficiente para o consumidor compreender aquele produto. A gente ainda depende muito de que o consumidor seja educado na leitura, no entendimento, na interpretação de rótulos. E use essas informações que estão sendo disponibilizadas para ele agora para comparar produtos e entender dentro da rotina de alimentação dele o que faz sentido e o que não faz sentido. A tabela de informação nutricional também passará a ter apenas letras pretas e fundo branco para contrastar com as demais cores da embalagem. Lívia Queiroz, nutricionista da ADM, conta ainda que será obrigatória a identificação de açúcares totais e adicionados, além da declaração do valor energético e nutricional por 100 gramas ou 100 ml do produto. A mudança irá ajudar na comparação de produtos e evitar que o consumidor seja induzido a erro ou confusão. Saber o que de fato há no produto é muito importante para a gente poder entender o que a gente está levando para casa. Atentar não somente a lista de ingredientes, se atentando ao que vem primeiro, que está em maior quantidade, também as quantidades, tanto na dose daquele produto, quanto por 100 gramas ou 100 ml, mas também o quanto aquilo corresponde no seu valor diário, baseado em recomendações nutricionais, né, para manter uma dieta mais balanceada. Vale lembrar que produtos fabricados a partir do dia 8 já devem estar submetidos às novas regras, mas os que já estão no mercado ainda vão demorar um pouco mais para incorporarem a novidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.